eu ia queria entrar no seguinte eu tenho percebido por isso que eu falo que eu vou em vários podcasts que as pessoas tem muitas dúvidas sobre a polícia sobre os limites sobre a atuação e que as pessoas não perguntavam não vou usar a palavra medo, mas eu vou usar que talvez com outros policiais as pessoas se sentiam menos a vontade de trocar ideia e eu estou sentindo que o pessoal sente a vontade de perguntar as coisas para mim, eu me sinto útil porque para mim são informações do meu cotidiano muito simples é porque é muito diferente da realidade de todo mundo então eu estou me sentindo hoje prestando um serviço todo dia você está colocando a sua vida em risco por um salário que todo mundo sabe que não é o ideal meu salário, eu falo aqui 9 mil reais líquido 8.500 líquido para colocar a sua vida todo dia em risco aí você coloca 3 filhos escola, carro, conta, roupa e aí? e aí? corre, trabalha e tem gente ganhando muito menos obrigado senhor claro, claro obrigado que eu tenha isso eu sei porque eu tenho parente que é policial isso que eu sou delegado eu sou um delegado de polícia de primeira classe o investigador ganha menos que o investigador ganha 3 mil 3 mil e pouco líquido ali 4 estourando a polícia militar a polícia militar ganha menos que eu tenho obrigado eu tenho obrigado